Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, que aproveitou esse final de semana e cortou o cabelo. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 77ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h20min, encerrou-se às 17h29min. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz às pessoas com deficiência auditiva. Sr. Presidente, na sexta-feira passada, participamos aqui de uma audiência pública, presidida pelo deputado Carlos Mink, para discutirmos o projeto de lei que tramita nessa casa, que já foi emendado, sobre o reconhecimento fotográfico para desencadear ações investigativas criminais. E o processo falho que existe em relação a se usar só esse item como prova para prisão. e as milhares de injustiças que já foram cometidas. E isso tudo se caracteriza por um racismo estrutural. Discutimos essa questão e fomos surpreendidos mais uma vez com um assassinato violento que se deu lá na cidade de Simões Filho, na Bahia. E é sobre esse tema que eu vou usar aqui a tribuna para me pronunciar não somente como representante do povo aqui do Estado do Rio de Janeiro, mas principalmente como um brasileiro que sou indignado e consternado com o abominável assassinato da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette, ocorrida na noite da última quinta-feira, 17 do 8, dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. foi assassinada assassinada a tiros, crime encomendado. Mãe Bernadette não era uma desconhecida. Por sete anos, ela serviu ao município de Simões Filho como secretária de políticas de promoção e igualdade racial. Ela era do candomblé, era ebome do candomblé, isto é, era uma mulher experiente na religião e de alguma idade avançada, visto que foi assassinada aos 72 anos. E era uma mulher de grande sabedoria e tinha muita responsabilidade na sua área espiritual. Mas, além disso, ela se empenhava profundamente nas demandas por políticas públicas para os mais necessitados e, principalmente, para a população quilombola, defendendo casas de farinha móvel, projetos acroecológicos, sustentáveis, artesanatos para as mulheres quilombolas e feiras de agricultura familiar. Isto é, era uma mulher que lutava pelo sustento das famílias quilombolas. E ela se tornou um farol de resistência, enfrentando madeireiros ilegais que ousavam invadir e explorar ilegalmente o território quilombola, uma área de proteção ambiental. Não é surpreendente, portanto, que essa corajosa mulher negra, defensora dos direitos humanos, tenha sido ameaçada. E, mais do que ameaçada, assassinada. Aliás, seu próprio filho também foi cruelmente executado no mesmo quilombo há seis anos atrás. E, infelizmente, ela fazia parte do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. e, mesmo fazendo parte do programa de proteção, foi assassinada. A história de Mãe Bermadete é um reflexo perturbador do que nós chamamos e comprovamos de racismo estrutural que se perpetua em nosso Estado e em nossa nação como um todo. É um grito doloroso que nos chama à ação, nos lembrando de todas as vidas quilombolas que são constantemente marginalizadas, silenciadas e brutalizadas por um sistema que se mostra cego à sua existência e à sua inestimável contribuição cultural. Não estamos aqui, senhor presidente, apenas para lamentar. Estamos aqui para exigir justiça, para aclamar por mudanças, para instigar a nossa população a se levantar, a protestar, a contestar o racismo estrutural existente. É imperativo que políticas públicas efetivas sejam implementadas para proteger e valorizar as comunidades quilombolas e de todos aqueles que lutam por um país melhor e são ameaçadas por isso. Senhor presidente, mãe Bernadette foi assassinada e o seu filho também o foi por serem resistentes às invasões às áreas quilombolas de proteção ambiental na Bahia de São Salvador. Na Bahia de São Salvador. A memória e o legado de mãe Bernadette deve servir como um eterno lembrete da nossa luta por justiça, equidade e igualdade. que sua trajetória inspire cada um de nós a combater o racismo, a ignorância e a indiferença e que seu nome e de tantos outros que foram vítimas de intolerância sejam eternizados como símbolo de resistência e esperança. Fica aqui, senhor presidente, meu protesto e ao mesmo tempo a minha conclamação que não podemos aceitar no Brasil de 2023 que a população quilombola seja expulsa das suas terras, que seja, sofra toda sorte de violência e sejam assassinadas. Porque a população quilombola, senhor presidente, faz parte do nosso processo cultural brasileiro. Nós, brasileiros, descendemos, grande parte de todos nós, da matriz africana. E os quilombolas se estruturaram nessas terras a partir de fugas da escravidão ou até mesmo aumentando o volume de negros nos quilombolas quando se se deu a dita libertação dos escravos, mas se continuou como continua até hoje essa indigna perseguição à comunidade quilombola e esse preconceito estrutural, racial, tão arraigado, que se manifesta de diversas formas, até mesmo provocando assassinato. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.